O vídeo hoje eu vou ensinar você como baixar ISO do Windows 10, então compara o vídeo todo e vamos nessa! Antes de ir pra iniciar o tutorial, eu quero deixar o agradecimento aqui ao Bruno Senna, tá aparecendo um print aí do comentário dele, que ele pediu pra eu fazer o tutorial, beleza? Então se você quiser algum tutorial, deixa o comentário aí embaixo que vamos produzir, aí vamos trazer aí pro canal, beleza? Deixa o link aí, a gente confere e se der pra trazer, a gente traz com certeza, beleza? Então fica com o vídeo! Antes de começar o tutorial, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo postado e também comenta o que você achou desse tutorial e deixa aquele like se eu te ajudar, beleza? Pessoal, desculpa aí o barulho da Makita ali, que é um vizinho que está interrompendo um pouco na minha gravação, mas não vai atrapalhar muito. Aqui, pessoal, vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui, esse programa aqui, ó, Media Creator 2. E pra baixar ele, pessoal, vou deixar um link aí na descrição, beleza? Vocês vão entrar aí no link na descrição, que é esse aqui. Chegou aqui, pessoal, vocês vão apertar aí, não sou robô, esperar carregar um pouco. Aqui vocês vão clicar aqui pra continuar. E aqui vocês vão esperar só 15 segundos. E dessa forma você vai estar ajudando o canal a estar trazendo mais conteúdos, beleza? Que aí vai ajudar a gente, tipo, a ter uma renda pra criar mais conteúdos pra vocês. Então espera aqui os 15 segundos, faltam só 3 agora. Pronto, carregou os 15 segundos, vamos descer e obter link aqui. Espera carregar. Aqui vocês vão em download. Deixa eu fechar aqui. Pronto, o meu já vai baixar aqui, ó. Aqui, ó. Criar a pasta. Deixa eu botar outra pasta aqui. Calma aí. Pronto. Você vai ver aqui. Pronto, já baixou o meu aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Calma aí. Como vocês podem ver, já tá baixado aqui, ó. Aqui, quando você baixar essa pasta, vocês vão aqui, extrair arquivos. Aperta extrair arquivos e aperta OK. Pronto, já extraiu seus arquivos. Aqui vai aparecer isso aqui agora, pessoal. Aqui vocês vão dar dois cliques e aqui ele já vai estar instalado. Você não vai precisar instalar o programa, não. Aqui vocês dão dois cliques. Aperta em sim. Ela vai carregar logo do Windows. E vai aparecer aqui, instalação Windows 10. Aqui é o primeiro passo pra fazer o download da isso. Aqui vocês esperam um pouco. Pronto, chegou nessa parte aqui, vocês vão apertar em aceitar. Espera carregar também. Pronto, carregou aqui, pessoal. Aqui vai ter essa etapa aqui. Atualizar esse computador agora e criar uma mídia de instalação, pendrive ou DVD arquivo ISO. Vocês vão apertar nessa de baixo aqui, criar uma mídia de instalação. Aqui vocês vão avançar. Aqui vocês vão deixar a preferência de vocês. Se o seu computador for 32 bits, vocês vão mudar aqui. Aperta aqui, ó. Aperta nessa aqui pra destravar as opções. E aperta aqui. Aqui vocês vão botar 32 bits ou 64. Ou ambas, se você quiser utilizar uma das duas. Eu recomendo você colocar a sua, a minha 64, eu vou colocar 64. E aqui se você quiser mudar, aqui não tem como mudar a edição. Só a linguagem mesmo, se você quiser mudar a linguagem. E pronto, feito isso aí, se vocês quiserem marcar, vocês marcam. Aqui eu vou marcar. E vou apertar em avançar. Aqui vocês vão colocar a opção arquivo ISO. Avançar novamente. Aqui vocês vão deixar o nome do seu arquivo ISO. Aqui eu vou botar o Windows. Aqui já tá o Windows, eu vou botar 10. Vou botar SSP, como sempre. Calma aí. SSP. Aqui é Santos e Santos Produções. Aqui vocês vão, depois de renomear o seu arquivo ISO do Windows 10, aqui vocês vão salvar. Primeiramente, escolher o lugar de salvar. Desculpe. Colocar em downloads. Aperta em salvar. E aqui é só deixar baixar o Windows 10. Quando terminar o download, eu volto. Já tá acabando o download aqui. Vamos esperar rapidão. 99 já. Aí chegou nessa etapa aqui, vai ter a verificação do seu download. Aqui é só aguardar um pouco também. Pronto, pessoal. Já está finalizando aqui a verificação. Aqui, pessoal. Vocês vão apertar em concluir. Aqui vocês podem fechar já. Agora, se eu encontrar a ISO no seu computador. Vou encontrar a minha aqui e já volto. Pronto. A minha gente tá vindo ao Ludes. Agora eu já coloquei aqui na área do trabalho. É só fazer tudo o que eu fiz aí no início do vídeo. É só seguir esse tutorial que vai dar super certo, beleza? Aqui a ISO está com... Deixa eu ver aqui quantos gigas ela ficou. Ela tá com 3 gigas. Quase 4 gigas. 3 gigas ponto 800 MB. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho para não perderem o vídeo postado. Sigam a gente nas redes sociais. E também comentem o que você acha desse tutorial, beleza? Se gostou do tutorial, também deixa o like e recomenda para os seus amigos. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. E tchau! E tchau!